Olá pessoal, bom dia! Eu vou contar para vocês a história da minha primeira caçada. A minha primeira caçada eu tinha cerca de 17 anos de idade. O meu padrasto, ele tinha uma plantação de algodão em uma cidade por nome de Xandaíra, no Rio Grande do Norte. Xandaíra na época era uma cidade pequena, talvez chegasse a 3 mil habitantes, eu acredito, foi há muitos anos atrás. Havia no centro da cidade um noinho de vento, o qual abastecia água para a cidade, que a gente chamava de Xafari. E o município de Xandaíra, no Rio Grande do Norte, ao saber, era muito fértil para a plantação de algodão. Havia grandes fazendas que cultivavam o algodão. E para eu instalar nesta época, que seria entre o mês de outubro ao mês de dezembro, que era a colheita do algodão. Eu não tinha muito conhecimento dessas coisas, mas estava junto com eles, né? Era muito legal, havia muita caça, havia muita nabur, pedigree em alta quantidade e outras caças. E as pessoas caçavam bastante, não era proibido. Além de não ser proibido, havia em grande quantidade, né? Por causa que também a densação habitacional era poucas pessoas, né? Não causava nenhum dano à natureza. Hoje a cidade de Xandaíra já está bem elevada. Não sei se ainda existe o moinho de vento lá no centro da cidade. Mas chega a cerca de 6 mil e poucos habitantes, quase 7 mil habitantes. Já é bem evoluída, com pousadas, hotéis, né? Ponto turístico. E também tem uma linda caverna, viu pessoal? Se vocês quiserem conhecer Xandaíra no Rio Grande do Norte. Ela fica, eu acredito que há cerca de uns 70, 80 quilômetros de Natal. Não sei bem, talvez até menos. Bom, mas a moral da história é, eu nunca tinha caçado. Eu era um molequinho de cidade, né? Molequinho trouxa de cidade, ao saber. Daí eu via os caras caçando, daí eu digo, eu vou caçar também. Aí eu peguei umas pingarda meia-coronha bate-puxa. E saí por volta de umas 9 horas da manhã para dentro do mato. Só que o mato, ao saber também, os matos não tem folha, viu pessoal? Na época entre outubro a dezembro lá, a única árvore que você vê com folha é a garoba e a caatingueira, né? Daí tudo bem. Eu entrei dentro daquela savana, né? Mas bem fechada, bem difícil de andar lá dentro também. Não é assim tão simples como, por exemplo, o desastre da Amíbia. Tem bastante mato sem folha, mas tem mato. Daí eu nunca tinha caçado e quando eu adentrei no mato, pouco, né? Não fui muito a fundo não. Olha só o que eu encontrei pessoal. Eu vi um tatu. Quando eu vi o tatu, a minha adrenalina subiu que o meu corpo quase explodiu, né? Vou pegar este tatu. Daí o tatu quando me viu, ó, pisou na carreira e eu soltei as pingardinhas meia-coronha bate-puxa. E pega este tatu aqui, pega ali, pega lá. E afinal de contas, esse tatu foi parar na embocada do buraco dele, né? Da casinha dele. E quando ele chegou na entrada do buraco, eu dei um pulo e caí em cima do tatu e peguei ele bem na boca do buraco. Olha, esse carinha tem muita força nas unhas, mas eu com a adrenalina de pegar este tatu, eu segurei ele e consegui virar ele de papo pro ar. Ainda bem que ele não bateu com as unhas nos meus braços, porque se tivesse batido tinha rasgado meus braços. Tem muita força o tatu. Só que ao saber era um tatuzinho pequeno, né pessoal, e daí eu... A adrenalina muito alta, porque pegou a minha primeira caça que foi esse... Esse tatuzinho. Mas daí o tatuzinho na minha mão, ele tinha cerca mais ou menos de uns... Eu acredito que ele dava uns 20 centímetros, talvez. Eu acho que chegaria mais ou menos a um quilo e meio, era pequenininho. Mas eu percebi que o tatuzinho, ele estava com tanto medo, que ele estava tremendo de medo, viu pessoal. E daí eu sentei pena do tatuzinho, aí peguei, soltei o tatuzinho e vim embora pra casa. Nossa, quase ainda tremendo com a adrenalina de ter pegou este tatu. Aí falei pra minha mãe, aí ela foi e disse, menino, por que você não trouxe o tatu pra nós comer? Aí eu digo, ah mãe, o tatuzinho era pequeno, eu nunca tinha pego nenhum, muito difícil de pegar. Mas eu fiquei com pena dele, que ele estava tremendo de medo. Aí eu peguei e soltei ele, deixei ele viver. Foi uma alegria muito grande de eu ter pego o tatu, mas também foi uma alegria muito grande eu ter deixado ele viver. Então pessoal, essa é a história da minha primeira caçada, né? Que na verdade eu nunca fui um caçador andando pelos matos à procura de animais para abater. Eu nunca matei animais para abater, para me alimentar. Às vezes ia por aventura, mas não causava nenhum dano aos animais. Não dava tiro, deixando ele ferido, não fazia essas atrocidades. Graças a Deus eu nunca fiz isto. Estou contando aqui a minha história, né? Da minha primeira caçada. Porque foi uma adrenalina muito grande, né? Mas eu nunca esqueci desse tatuzinho, né? Sempre eu lembro desse tatuzinho, coitadinho. Estava tremendo de medo, daí eu soltei. Me sinto feliz até hoje, né? Por ter deixado ele viver. E eu também estou aqui vivo. Espero que ele tenha bebido bastante. Tá ok, pessoal? Se vocês gostaram da minha história, se inscreve no canal. Adicione o teu comentário, deixe o teu like. Compartilha com os amigos, né? E até o próximo vídeo. Mas não se esquece, né? Da cidade de Jandaíra, no Oriente Grande do Norte. Se tu quiseres, pode até fazer uma pesquisa no Google para conhecer as regiões, né? Há muitas críticas, né? Que não chove, etc. Não, mas cada lugar tem as suas maravilhas. E se você for para lá, não se esquece de conhecer a caverna lá de Jandaíra. Quem sabe, né? Tu vai encontrar lá ouro. Quem sabe até de um diamante, uma esmeralda. Cada lugar tem suas riquezas. É isso aí, pessoal. Desejo para vocês um bom dia e até o próximo vídeo.